Olá, esperei ansiosamente para fazer esse vídeo, até que enfim temos uma data para o nosso retorno está muito perto, já é na semana que vem. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como será a alimentação nesse retorno dos bebês. Bom, temos algumas novidades. O nosso cardápio de sopa, onde era oferecido uma sopa com todos os legumes, a proteína, a cereal e a leguminosa agora recebeu um novo nome, será o cardápio de introdução alimentar. Então no berçário a gente também vai fazer aquilo que a gente conversou ao longo dessa quarentena inteira. Então a partir de agora os alimentos serão ofertados para criança, não mais misturados, mas cada grupo será cozinhado separado e esses alimentos também serão ofertados separadamente para as crianças. Fiquem tranquilos, a estrutura do nosso cardápio mantém a mesma e as crianças irão receber todos os nutrientes que elas precisam neste primeiro ano de vida. Combinado? Nosso cardápio de frutas continua da mesma forma. Então os bebês do B1 irão receber a fruta amassadinha ou a papinha de fruta, B2, B3 e B4 irão receber a fruta já picadinha, ok? Outra informação importante, as crianças que já estiverem comendo a comidinha da família. Então vão receber a comida já sólida que a educação infantil come. Então já estamos preparando esses bebês que estão maiorzinhos para a introdução lá na educação infantil junto com essa alimentação também. Nossa equipe está sendo super treinada em relação a todos os protocolos de segurança de segurança neste retorno às aulas, inclusive a nossa cozinheira e a nossa lactarista. Em relação a envio de fórmulas infantis ou de leite materno permanecem os mesmos protocolos que era antes da pandemia. Então os pais deverão enviar as latas sempre fechadas, sem nenhum amassado ou deverão estar lacradas e dentro do prazo de validade. Próximo do vencimento dos 30 dias depois de aberta dentro do lactário, caso tenha mais leite na lata, esse conteúdo será enviado de volta aos pais. O horário das refeições permanecerão os mesmos. Nossa equipe já está sendo preparada, pois não haverá aglomeração em nenhuma hipótese, inclusive no momento da refeição. As crianças irão se alimentar em turmas para evitar uma grande quantidade de pessoas dentro do local. Podem ficar despreocupados. Bom pessoal, estou muito feliz com esse retorno, ansiosa para rever os bebês e encontrar com vocês também. O que precisarem, sigo à disposição. Um beijo, até semana que vem.